E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises para a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, beleza? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou passar análise pra vocês aí de todos os jogos que acontecem hoje, todos os jogos hoje, dia 29 de janeiro de 2021, beleza? Mas antes de eu passar análise, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, clica no botão vermelho em inscrever-se e vamos partir pras análises, né? Começando aqui por esse jogo que tá aparecendo na tela aí pra vocês, Sampaio Corrêa enfrentando o time do Oeste e nessa partida aí eu vejo um leve favoritismo pro Sampaio Corrêa. Apesar de que o Oeste já tá rebaixado e o Sampaio Corrêa não briga praticamente mais por nada, né? É só cumprir tabela mesmo, mas o time do Sampaio Corrêa vem jogando melhor futebol do que o time do Oeste, então menos 0.25 oeste é a minha sugestão de aposta. Enquanto eu gravo esse vídeo, né? Não sei como é que estão as odds no dia dos jogos, pode ser que mude, pode ser que mude a escalação e tudo mais. É bom vocês ficarem atentos a isso, beleza? Depois, às 21h30 nós temos o jogo do América Mineiro contra o Havaí. Nessa partida aí eu vejo um jogo bem equilibrado, apesar de que o América tá lutando pelo título, né? Em busca do título da competição e o Havaí se consegue uma classificação aqui pra Série A do Campeonato Brasileiro. Mas é bem difícil até porque precisa ultrapassar o saldo de gols das outras equipes. Se eu fosse dar uma sugestão de aposta aí pra vocês, eu deixaria empate. Por quê? Porque é um jogo equilibrado, o América não vem rendendo tão bem depois que foi eliminado da Copa do Brasil e depois que conseguiu acesso. Então, minha sugestão aí pra essa partida é empate, beleza? Se o mercado oferecer o menos 0.5 pra América Mineiro, então a dupla chance a favor do Havaí é uma boa, ou até o mais 0.25, beleza? No próximo jogo nós temos o Botafogo contra o Operário. Nessa partida aí eu vejo um leve favoritismo do Operário que joga fora de casa, né? Apesar de que não briga mais por nada, é um jogo que não vale nada. É até bom evitar esse tipo de jogo, focar mais nos jogos que valem alguma coisa, porque as equipes vão pra cima buscar o resultado. O Operário não briga mais por nada, o Botafogo já tá rebaixado, mas se fosse pra apostar em algum, seria no Operário, beleza? No jogo do CRB contra o Cuiabá, nós temos aí um jogo equilibrado também, só que no meu ponto de vista, com um leve favoritismo pro Cuiabá. Com 61 pontos aqui, ele já conseguiu vaga na Série A do Campeonato Brasileiro, o CRB tá cumprindo tabela, então mais uma vez, no geral do campeonato, o Cuiabá foi um pouquinho melhor, então esse menos 0.25 é minha sugestão de aposta, beleza? Mas esse é um dos jogos que não vale nada e é que é bom evitar também. No jogo do Chapecoense contra o Confiança, aí é um jogo que vale sim alguma coisa, a Chape tá em busca do título da competição, né? Precisa apenas de si próprio e o resultado aqui do América, o Confiança já não briga mais por nada, tá só cumprindo tabela, então acredito aí que nesse jogo, se o mercado oferecer pra gente o menos 0.75, é uma boa fazer nessa partida menos 0.75 a favor do Chapecoense, beleza? No jogo do Náutico contra o CSA, nós temos um confronto equilibrado, mas no meu ponto de vista, o Náutico, pela campanha que vem fazendo e pelos jogos que vem fazendo nessas últimas rodadas, eu acredito aí que tem uma leve vantagem em relação ao CSA, vai poder decidir dentro de casa, o CSA tá lutando por uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro, o Náutico tá lutando contra o rebaixamento, na verdade já escapou do rebaixamento o time do Náutico, porque o Figueirense tem 39 e aí não ultrapassa mais o Náutico, então é isso, já escapou do rebaixamento e o CSA ainda tá na briga pelo título, então as coisas se invertem aqui, o menos 0.25 que era pra ser a favor do Náutico, passa a ser a favor do CSA, então essa é a minha sugestão de aposta, beleza? menos 0.25 CSA. No jogo do Figueirense contra a Ponte Preta, nós temos aqui um duelo equilibrado, as duas equipes aqui, Ponte Preta, não brigam mais por nada, já o Figueirense ainda tenta escapar do rebaixamento, mas é bem difícil porque tem que vencer a partida, o Vitória, enquanto eu gravo aqui, vai jogar hoje à noite, e aí se o Vitória empatar, já escapa do rebaixamento, então é um jogo complicado, é melhor evitar essa partida porque é um jogo que não vale mais nada, beleza? No jogo do Brasil do Pelotas contra o Vitória, se o Vitória não escapar do rebaixamento nessa partida que vai fazer agora, contra o Botafogo, eu acredito que essa partida vai ser muito importante pro Vitória, então a minha sugestão de aposta vai ser menos 0.25 Vitória, beleza? No jogo do Guarani contra o Juventude, Juventude lutando por uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro, e o Guarani já não briga mais por nada, com muito desfalque de Covid, então acredito que o Juventude vence essa partida, e por último e não menos importante, nós temos aqui o Paraná enfrentando a equipe do Cruzeiro, e o Paraná praticamente já rebaixado aqui, Cruzeiro só cumprindo tabela, mas eu acredito que o Cruzeiro possa vencer essa partida, beleza? Vou repetir aqui minhas análises, que pode ser um pouco confuso aí pra vocês, é Cruzeiro pra vencer, Juventude pra vencer, Vitória menos 0.25, Figueirense Ponte Preta é o jogo pra ficar de fora, Nautic CSA menos 0.25 CSA, Chapecões Confiança menos 0.75 Chape, CRB e Cuiabá menos 0.25 Cuiabá, Operário e Botafogo menos 0.25 Operário, empate no jogo do América contra o Havaí, e no jogo de Sampaio Corrêa contra o Oeste menos 0.25 Sampaio Corrêa, beleza? Essas são minhas análises, enquanto eu gravo aqui as análises, as odds não foram disponibilizadas, e eu não sei as escalações, mas qualquer novidade que vocês tenham é muito importante que vocês deixem nos comentários, se você concorda ou discorda das minhas análises, também deixe a sua opinião aí, se você ainda não tem conta na casa que eu utilizo pra realizar apostas, que é um 8-8-bet, o link pra esse cara achar tá na descrição, e é isso, nos vemos no próximo vídeo.